E aí, cambada de YouTube, vamos embora? Bora. E aí, Christian aqui. Vocês não estão escutando ele não, porque eu estou sem o microfone no meu ouvido. Mas ele está tirando cada onda da porra. Bora. Mesmo, olha a fila para sair do posto. Brincadeira, velho. Tem que seguir isso aí, é. A turma, velho, que me assiste, fica doida, velho. Porra, bicho, corta essa porra aí, velho. Bota no corredor, meu irmão. Mas esquece que eu estou nos Estados Unidos, bicho. E aqui é foda. Onde é esse estado aqui da Geórgia, meu irmão. Cagou, mijou fora do pinico, o cara toma no papeiro, meu irmão. Tá, cuidado, vc. Bora, bora, bora. Se fosse no Brasil, hein, Christian. Mete aqui no corredor e vai-se embora. Vou ficar aqui nessa sombrinha, velho, da placa. Cinco minutos. Tu levaste quantos minutos da tua casa para a Delc? Taca, porra, Christian. De lá de casa para aqui eu levo... Não, menos. Doze, nove. De carro, porra. É. Pô, pô, estou falando, pô. Entre doze e nove, giz. Não, mô. Eu... É porque... É porque, Christian, tu anda devagar demais, velho. Pô, eu com o trailer, com tudo, eu boto logo setenta ali da pia de monte, velho. Porra, bicho, de manhã, velho. Tu pega tráfico ali, na pia de monte. Porra, o que é que a gente vai enfrentar aqui, velho. É, não era o suposto parar, mas era tomar para, ó. O tabacudo parando lá na frente. Caralho, quando botar a lanterna smoke até atrás, bicho, vai ficar da porra, isso. É, agora tem que comprar o... Esqueci de te dizer, tem que comprar o relé de pisca, velho, para a LED. Não, velho, não. Vai ficar piscando rápido. É, eu acho que vai ficar piscando rápido. É. É, não bem, né? É, não tem, né? E... Pensa num carro econômico Isso aí Você anda no cheiro, Christian Eu vou me arretar Se eu dissesse Eita porra, tu tem essa chave Tenho Tenho que ir lá buscar Vem, compra a carne e leva ela pra casa Eu tenho Cortou Cortou, cortou Tô te escutando não, Christian Agora sim Oxe, é o carro aí do teu lado Que buvuca da porra é essa, menino? É a coisa Era pra entrar aí, velho Mas já fui Já fui, já fui É por causa daquela borboleta Que o copo tava falando, tá ligado? É, a minha não A minha agora tá indo embora Vai embora A minha Suzuki era assim, velho Minha arretar, bicho Puta que pariu Tirava a mão do acelerador Ela freava E aí Mas já tá onde, menino? Frague, chique 3-le Ata O pessoal tá voltando a trabalhar, né, Cristiano, devagarzinho Aí fica mais difícil da galera se desfazer dos trailers E eu vou dizer uma coisa a tu, véi A gente comprou o trailer da gente barata demais Dá pra ainda faturar quase Eu mesmo, se eu for vender o meu Tô não vendo mesmo pro 2,300 nem a pau, véi Pro menos de 2,300 nem a pau Acho uns 3,500 É, dá uma guaribada Pode dar até mais, vim, speed 5 pra ver se Sim, pô, mas O teu é bem mais caro mesmo, Cristiano O teu é 7 pro... É, zero, né É, então tu deve... pode, acho que pega uns 4,500 aí E tu ainda disse que fui eu que vim É foda, véi Cabueta da porra Ele fodeu aonde aquele... onde foi que ele fez aquilo ali? Mas tem... é meio que amarelo, Cristiano A cor É, cheguei em carro, vou dar uma andadinha É Não, vou a pé, pô Vou lá no... Home Depot Tem leite em casa Te trazer peso, tu é doida? Tu é doida? Eu falei que ia andar, menino Ia carregar peso Porra, bicho Tô doido pra usar o outro capacete, véi Porra, que eu ganhei Capacete da porra, véi John Cook Me colocou no sorteio da... Cycle Gear Aí fui sorteado Ele é sponsor de um bocado de coisa, tá ligado, Cristiano? Aí... Ele ganhou um bocado de coisa lá e botou meu nome Olha lá a fila, véi Tu é doida? É subir em calçada? Olha o que o outro tá dizendo, meu irmão Sobe aí na calçada e vai-te embora É, a gente vai Quando chegar ali na frente a polícia faz 10 Entra aqui no carro Aqui, pá É... Aí se não for preso Subir da calçada, porra Meu irmão, aquele negócio de limpar a viseira Que eu comprei lá naquele show lá No ano retrasado Não vale nada Aquele fog, né? Antifog Oxe Eu disse, tá um friozinho Eu vou usar pra ver, né? Menino, aí eu passei, né? Eu vou sair agora pra acabei de passar Quando eu fiz assim Oxe Ficou branco, menino Vamos usar a camiseta Porque a boia É foda Vai te fuder É a tua boia aí Vou entrar aqui É porque só tem essa, porra Camisa Eu queria usar ela, velho Essa camisa aqui Encolheu Menino, dá pra fazer cross aqui Dá pra fazer cross aqui Vamos lá 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 Na frente do ônibus Vai lá em casa não, né? Tá Bom, galera, vou desligar o vídeo por aqui Vocês apreciaram aí a conversa com o Christian Pena que vocês não estão escutando ele Senão ia ser muita onda Eu vou providenciar outro microfone pro ouvido Aqui Falou Dá um alô aí pra galera, Christian Tchau Tchau